E comprado nesse fundo, que quedaça, que quedaça do índice, hein? Já pagando aí uns pontinhos, estrangeiro vendidaço, meu Deus! Ainda falaram que esse índice ia subir, eu falei que não ia, eita Deus! Lá atrás, quando a gente tava na sala, uns 10h40, 10h50, eu falei, tá com todo padrão de queda, caiu demais! Tô operando um minutinho, muito gostoso de operar no minutinho, vai pegando scalp, um atrás do outro, né? Toda vez que dá um sinalzinho, pega caindo, pegamos caindo aqui, ó, essa pontuaçãozinha, top! Pegando aqui, vamos ver se pega o retorno, já tá salvo no 0x0, não perde mais! Bora pra cima, trader! Operacional de top curto, alvo longo, toda hora paga, toda hora, toda hora, toda hora paga! Top demais! Olha nos 5 minutos essa entrada, né? Peguei aqui pelos 5 minutos também! E pelo nosso poderoso Renko, né? Também, pra glória de Deus! Pontinha real aqui, só bota no bolso, pouco a pouco, tem alvo lá pra cima! Já pensou? Se volta tudo? Maravilha! Bora, trader!